Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula do mês de julho. Estamos dando início a mais um mês, a um novo mês. E hoje nós trouxemos novidades e continuação de brincadeiras com o nosso instrumento musical preferido das nossas alunhas de música. Nós iremos começar essa aula de hoje revisando a atividade da semana passada. Eu quero ver se vocês vão se lembrar. A atividade era, olha o barulhinho do tum-tum. Quem lembra? Então, é um pouquinho difícil, então a gente vai lembrar como é que faz. Sempre que falar tum-tum, bate a mão. Sempre que falar tan-tan, vai bater na perna. Olha o barulhinho do tum-tum. Olha o barulhinho do tan-tum. Tum-tum, tan-tum. Lembraram? Agora eu vou colocar a música e a gente vai relembrar essa brincadeira da semana passada. Você bate na coxa. Tum-tum. Vamos lá? Olha o barulhinho do tum-tum. Olha o barulhinho do tan-tum. Tum-tum. Tan-tan. Tum-tum. Tum-tum. Olha o barulhinho do tan-tum. Olha o barulhinho do tan-tum. Tum-tum. Tan-tum. Tum-tum. Tan-tum. Tan-tum. Agora nós podemos acelerar e improvisar, colocar aleatoriamente, para tornar mais difícil. Vamos lá? Olha o barulhinho do tan-tan. Olha o barulhinho do tan-tan. Tum-tum. Tan-tan. Tan-tan-tan. Olha o barulhinho do tan-tan. Olha o barulhinho do tan-tan. Mão. Tum-tum. Tum-tum. Tan-tan-tan-tan. Aê! É um pouquinho difícil, né? Se vocês não conseguirem, peço para a mamãe de vocês ajudar vocês. Voltem o vídeo e repaçam, tá bom? Quando a gente voltar as atividades aqui na escola, nós iremos reproduzir. Eu quero ver quem foi que aprendeu a fazer essa brincadeira. Mas agora nós iremos fazer uma outra brincadeirinha. E eu quero que vocês peguem o instrumento musical preferido da gente. Peguem aí a colherzinha. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pegarem. Já pegou? Peça para a mamãe reservar aquela colherzinha que a gente está usando desde o início das nossas aulas online. Que a gente vai brincar com elas, tá bom? Só que a brincadeira é um pouco diferente. Vai ter uma música e vai ter alguns animais ou objetos que a gente vai ter que imitar com a colher. E a música é assim. Uma colher na minha mão Se transforma em avião Viajo com essa canção Can, 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 can Como é que o avião faz? Ele voa, não é verdade? E a gente vai imitar o voo do avião, tá? Próxima imitação vai ser Agora a próxima transformação vai ser de um pirata Vocês vão botar a colherzinha na boca Não na boca exatamente, tá? Bota-se por cima E outra aqui abaixo do nariz Um Dom Pierre genial Colher para comer mingau Mimim da-da-da-da-dau Mimim da-da-da-da-dau Um macaco e o chimpanzé Saboreando o picolé Como é que a gente saboreia o picolé? Assim, né? Então vai imitar o picolé Mas não bota a colher na boca não, tá? Vai só prosto na boca Saboreando o picolé Nesse baile Tralê-lê Tralê-lê-lê-lê Tralê-lê-lê-lê-lê Ok, vamos fazer de novo, outra vez Antes de colocar a musiquinha Uma colher na minha mão Se transforma em avião Viajo com essa canção Cancação, canção, canção Cancação, canção, canção E agora, me transforma em um ET E assim eu danço pra você Um tchá, 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 um iê, iê, iê Tchá, tchá, iê, iê, iê Tchá, tchá, iê, iê, iê Um pirata muito mal E um Dom Pierre genial Uma colher, colher para comer mingau Mim, mim, garagagau Mim, mim, garagagau Um macaco e um chimpanzé Saboreando picolé Nesse baile, tralelé Tralelé, tralelé, tralelé Ok, agora que a gente já aprendeu a brincadeirinha Se vocês ainda não decoraram Volta o vídeo e peça a ajuda da mamãe de vocês A gente agora vai passar a música do baile tralelé E eu quero ver se vocês já aprendem Uma colher na minha mão Se transforma em avião Me ajude com essa canção Cantam, 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 cantam Me transforma em um ET E assim eu danço pra você Tchá, 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 iê, iê, iê Tchá, tchá, iê, iê, iê Tchá, tchá, iê, 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 iê Um piraca muito mal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL